E aí meus amigos, Alexandre Leps, aqui trazendo para vocês mais um guia de troféu de Monster Hunter Rise para a nossa playlist aí de guia de platina do jogo, hoje com o troféu Mestre Grelha bem passado, um troféu bem tranquilo, tá pessoal? Lembrando que se vocês quiserem acompanhar outros troféus é só acessar a nossa playlist, aí eu vou deixar o link na descrição, você pode ir aí na seção de playlist do canal. Se você caiu de paraquedas, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter, cubra outros action RPGs também, se você curte o gênero, se inscreve aqui que você vai gostar demais. Está rolando um sorteio também de Monster Hunter, caso você queira participar, presentear algum amigo, ou até mesmo jogar algum jogo da franquia que ainda não jogou, vou deixar o link com as regras na descrição. E o convite para você participar do nosso grupo do Discord, estou juntando a galera lá para a gente jogar juntos, Quanto mais gente, melhor, e se você for tentar a platina, é sempre bom conhecer novas pessoas aí, né? Para te ajudar durante esse processo, beleza? Não somente de Playstation, tá? Cola lá todo mundo, de PC, de Xbox, enfim. O link do Discord também vai estar na descrição. Então, dados os recados, bora para o vídeo. Bom, meus amigos, para fazer esse troféu, eu recomendo que vocês venham aqui na Praça de Amigos, ok? E aqui a gente vai fazer troca de itens, a gente vai pegar muita carne crua, tá? Recomendo que vocês peguem bastante carne crua aqui, eu vou pegar umas 90. Pronto, com a carne crua agora a gente vai seguir para a expedição, para a gente concluir esse troféu. Então, entrando em um mapa qualquer, e vindo aqui para a lista de itens, você vai ter essa opção de espeto de churrasco. A gente vai ter que fazer um bife bem passado 30 vezes, tá? Então, tem que repetir esse processo 30 vezes. E basicamente, você depende do time correto, tá? Que no final da música, você já dá um tempinho mínimo, e aí já encerrar. Então, vamos lá, ó. Aperta quadrado para começar. Espera a música concluir. E aperta a bolinha bem no final, e aí a gente faz o bife bem passado, tá? Então, bem no finalzinho, aperta a bolinha e ele encerra. Aí tem que repetir esse processo por 30 vezes. E aí, ó. Depois que você conclui 10 bifes bem passados, a sua caixa de itens vai ficar cheia. Então, você tem que guardar, ok? Guarda. E a gente repete aqui o processo. Quando ele desaparece para você a opção de fazer o churrasco, você volta aqui no inventário de itens, tá? Na caixa de itens. Transferir. Se precisar, aperta aqui o touch para ele ordenar. E aí você pega mais carne crua, sai lá fora novamente e continua o processo, ok? Então, vamos lá. Às vezes pode acontecer do bife bem passado ficar maximizado também. Nesse caso, você guarda e retorna para continuar. Pronto, mestre grelha bem passado. Acaba de dropar depois de fazer 30 bifes bem passados, ok, pessoal? Com isso, a gente encerra aqui o guia. Espero que esse guia tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar a avaliação que é importante demais. Mas deixe um comentário também. É sempre bom saber a galera que está chegando no canal pela primeira vez. A galera que está acompanhando o nosso guia de platina, tá bom? É uma forma da gente trocar uma ideia e também ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Se você quiser apoiar o meu trabalho, considere se tornar um membro apoiador. Tem a opção azulzinha aí. Ajuda demais. As opções são bem acessíveis. O conteúdo de Monster Hunter no Brasil ainda é nichado. Então, o apoio de vocês, seguidores, é muito importante. Eu sempre deixo recomendações aí também de videogames no geral, televisores, acessórios. Vários links na descrição. Se você comprar qualquer coisa, usando os links aqui do canal, acessando as lojas pelos links, tá? É outra forma de apoiar o trabalho. Eles detectam automaticamente, né? Que você foi indicado pelo canal. Isso ajuda muito, tá? Então, dá uma olhadinha aí nas recomendações que eu deixo na descrição. Então, é isso, meus amigos. Para outros vídeos aí da platina de Monster Hunter Rise, confira a nossa playlist. E tem muito mais conteúdo aqui. Tem guias de armas. Tem detonado completo para você acompanhar a progressão. Tem progressão de builds. Tem playlist builds. Enfim. Dê uma olhada aí no canal que vocês vão encontrar muita coisa. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho